Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Trocas de dubladores que deram certo. Lá no canal do Vici Nerd, bora desse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. E ele estará falando de um assunto que eu acho deveras interessante, que é sobre dublagem. Vocês sabem que eu curto para um caramba. E, bom, ele estava falando de uma coisa que, particularmente, dependendo da obra, dependendo do que eu estiver assistindo, e também do tempo que eu estou assistindo aquilo dali, meio que me deixa bolado. Que é justamente essa troca de dubladores. Mas eu tenho que admitir que teve trocas realmente que eu curti. Que eu comecei, obviamente, estranhando, não curtindo, mas depois eu fui vendo que realmente ficou bem melhor do que a anterior. Embora não desmereça o cara, né? O dublador ou a dubladora anterior. Mas bora ver aqui quais são essas dublagens trocadas aqui naquele mesmo esquema de sempre. Pra vocês verem as reações, beleza? Com certeza! Mas antes de deixar seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Re-teza a poderosa Black Shark está aqui. Pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, se demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Todos nós sabemos que não existe nada mais desgraçável que trocar um dublador ou até mesmo um elenco inteiro no meio de uma série ou franquia de filmes. Tivemos casos horrendos como a condição na dublagem de Bleach, Game of Thrones, três espiões demais e até mesmo naquele reboot pavoroso dos cavaleiros dos odios. Nossa, mano! Que dá vontade de vomitar sangue só de ver. Pra caramba! Porém, existem raríssimos casos que, por um milagre divino, Deus bota a mão no ombro do cliente ou no estúdio ou no diretor, sei lá. E ele consegue achar e escalar uma voz parecida ou que encaixe perfeitamente igual a voz anterior. E algum desses casos a gente nem percebe a mudança. E quando isso acontece, é uma barata. E no vídeo vamos ver algum desses exemplos. Cara, eu acho, assim, na minha opinião, que a pior do que troca de dubladores, no caso, é a troca de elenco dos atores. No caso, eu tô falando mais na série sitcoms ou até... É mais sitcom que eu já ouvi acontecendo. Tipo, aquele caso lá, no caso do Eu Patro... É, Eu Patro as Crianças, Maluco no Pedaço. Que, tipo, Eu Patro as Crianças, a Claire é mudada. Literalmente mudam a atriz dela. A mulher do Júnior também é mudada, tipo, de um dia pro outro, tá ligado? E a gente tem que engolir que é, não. É essa daqui que é a mulher dele. É essa daqui que é a irmã dele, tá ligado? Não é uma coisa do Maluco no Pedaço. A Vivian lá, que é a principal... Uma das principais lá, que era a esposa lá do Chilfil na época, foi trocada também. Cara, isso daí, pra mim, na minha opinião, pra mim, eu acho que é pior do que troca de dublagem. De dubladores, no caso. É verdade. Se gostar, deixa o like e... Bora! Bora! Os Pinguins de Madagascar... Como a de Mascar! Não é lá muito minha série infantil favorita, mas... Tinha uns episódios que eu achava legal. E uma parada bastante curiosa é a sua dublagem, porque... Inicialmente, a série foi dublada no Rio de Janeiro. Igual foi o filme Madagascar. Ou seja, tanto os Pinguins quanto o Rei Julian e outros personagens já tinham seus dubladores. Mas, por algum motivo... Provavelmente econômico... A partir da segunda temporada em diante, a série passou a ser dublada em São Paulo. Ou seja, mudou o elenco de geral. Por quê? Só que, pra nossa alegria, não foi uma mudança assim tão ruim. Eu gostei do elenco paulistano, na minha opinião. Só que, um personagem, um ser, vale ganhar destaque aqui. Qual? O Rei Julian, que é um dos personagens mais carismáticos tanto do filme quanto da série. E sabe quem foi trocado? O fucking Guilherme Briggs. Caraca, mano. Trocaram o Guilherme Briggs por quem, mano? Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Mexendo. Muito. Muito. Ora, ora, Maurício. O que é uma simples mordida nas nádegas entre amigos? Vai, dá uma mordidinha. Que dentes enormes você tem? Que vergonha, Maurício. Não vê que acaba de insultar os bocós? E sabe quem ficou no lugar dele, na série? Quem ficou? O Tatar Guanyeri. E por mais inacreditável que pare, essa, ou não, ficou excelente. Excelente. E fez jus à voz anterior, já que ele conseguiu fazer um timbre de voz quase igual. Pequeno e gordinho? Ele me chamou de pequeno e gordinho. Borg, defenda a imagem real. Então, vício nerd, assim, eu ainda prefiro o do Guilherme Briggs, cara. Tudo bem que, né, ficou legal até. Tudo bem que eu não ouvi na série, num todo. Só vi um pequeno frame aqui que você mostrou, ok. Mas, mano, eu ainda prefiro o do Guilherme Briggs, cara. Eu não sei se eu sou... Eu sou muito Guilherme Minion, sei lá, mas eu gosto muito da dublagem dele, cara. Não adianta. Eu também. Quase igual que... Eu acho que eu tô sendo Guilherme Minion. Ih, rapaz. Mano. Que o Guilherme Briggs não gostou muito disso na época. Eu estou sentindo uma treta. Não, pera, 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 pera. Quase igual que... Ih, rapaz. Que o Guilherme Briggs não gostou muito disso na época. Eu estou sentindo uma treta. Eu e a Patrô e as Crianças é uma das vezes mais reprisadas. Sim, sim, eles trocou pra caraca. Competindo com o Cris pra ver quem fica mais tempo no ar. Tipo, o bagulho é de 2001 e passa até hoje. E muito esse sucesso deve por conta da sua dublagem, que é simplesmente fodástica. É, demais. Eu não sei se vocês chegaram a notar, mas... O Michael Caio, personagem que eu levo como referência pra ser pai um dia, ele teve dois dubladores. O primeiro deles que deu voz ao personagem é o Paulo Vinholo, que dublou ele de maneira fenomenal. Oi, senhor, senhora Caio. Não fala comigo não que eu não vou com tua cara. Para com isso, pai. Tá legal, oi, Tony. Eu sou o paizinho dela. Ela é minha filha. Ah, tubarão, tubarão, tubarão! Só que, a partir do comecinho ali da terceira temporada, ele acabou sendo substituído. Isso porque o estúdio que ele dublava e dirigia na época, a VTI, que hoje tá no céu, né? Porque não existe mais. Enfim, exigia que ele fosse exclusivo do estúdio. Ou seja, que ele só trabalhasse lá. E o E-Patrônia Crianças foi dublado na Delarte. Então, assim, meio que não podia, né? Ele até tentou de tudo pra se manter no Michael Caio, porque é um personagem foda demais, né? E ele amava dublá-lo. Mas, infelizmente, não deu. E a partir do comecinho da terceira temporada, quem ficou no lugar dele foi o Marco Ribeiro, que também interpretou o personagem de maneira muito foda. Tá bom, então eu vou te ensinar uma coisa nova. Sai do carro! Não, esse daí eu tenho que... Assim, cara, mano, é com dor no coração. A dublagem anterior do Michael Caio também é, mano, perfeita. Mas o engraçado é que quando teve a troca da dublagem dele, eu achei que ficou melhor por causa daquela parada que ele ficava fazendo. Tipo, eu acho que ficou melhor na voz do Marco Ribeiro do que do outro, tá ligado? Eu acho que, tipo, eu não consigo me imaginar... Eu não consigo imaginar, melhor dizendo, ouvindo o outro dublador. Já esqueci o nome dele agora, meu Deus do céu. Mas eu conheço a voz dele em outras obras e tal, mas eu não consigo imaginar ele fazendo esse... Não, de forma tão engraçada quanto o Marco Ribeiro. Tá ligado? A dublagem do Marco Ribeiro é muito boa, cara. Na moral, não há um desmerecimento anterior, como eu falei, que também era top, meu irmão. Na moral, foi muito icônica também. Mas, cara, foi uma boa troca, mano. Foi uma troca muito boa. Tá bom. É. E aí, gatinha, quer uma carona? Ô, entra no carro. Não faça movimentos bruscos, senão os germes vão confundir você comigo. Agora vá, querida, lá pra cima. Mas, pai... Filhinha, você ama seu pai? Sim. Então para de respirar. Eu, particularmente, quando eu era criança, não reparava muito nessa mudança. Só depois, quando eu cresci, que eu notei. Mas vamos ser honestos aqui, hein? Pra uma série que já teve até mudança de ator, mudar o dublador, assim, eu acho que era o de menos, né? Pois é. Olha, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho a dublagem dos Simpsons... Um calmo. Simpsons? Uma bagunça. Pois praticamente todos os... Cara, Simpsons, eu não lembro de quando que é. Não sei se é antes de 2000, eu não lembro agora em qual ano. Vou botar aí a paredeção pra vocês aí. Mas, cara, eu acho... Eu acho que eu já assisti Simpsons quando eu era criança. Tá ligado? E eu não vi tudo também, toda tipo... Ah, temporada toda quando eu era criança. Primeira temporada, segunda... Não. Era tipo aquela... O mesmo problema que eu tive com Smallville, entre outras séries que passava só os domingos, ou só alguns dias na semana. Se bem que Simpsons, eu não lembro se passava toda manhã, sei lá. Mas, mesmo assim, eram poucos episódios. Vamos botar um ou dois episódios, eu acho, que colocavam. Não lembro se era na Globo, sei lá. Eu não lembro agora. Mas eu acho que sim. Eu já vi Simpsons quando eu era criança. Ou seja, não lembro mais de poxa nenhuma. Até porque eu não vi tudo. E chegou um momento que eu comecei a achar meio... Sem graça. Sei lá, não sei se é porque eu era criança, eu não entendia muitas piadas. Então, eu acabei passando pra outros desenhos e tal. Pica-pau, perna-longa, se esperar, tá ligado? Mas, enfim, né? Quem sabe um dia. Os personagens tiveram troca de dubladores ao longo das temporadas. Principalmente de personagens secundários. Sabe aqueles personagens de Springfield? Que só aparece de vez em quando? Quando a trocação com eles, é um negócio triste. Mas dá pra passar um paninho, né? Porque é uma série muito longa, tá anos no ar. Tiveram várias mudanças de estúdio, com estúdio fechando, mudança de direção, dubladores crescendo, voz envelhecendo, sem falar que pelo menos o núcleo principal de personagens, ou seja, a família, né? Eles tentaram manter uma certa consistência entre aspas, tentado, tentado. Na medida do possível. Sempre colocando dubladores com timbre de voz parecido. E não tem exemplo mais perfeito pra ilustrar isso do que o Homer Simpson, que teve três dubladores. E por incrível que pareça, todos eles são muito bons. Nas primeiras temporadas, o Homer foi dublado pelo grande Valdir Santana, que foi responsável por dar a personalidade que conhecemos do personagem. Obrigado, não espere um minuto, só porque eu estou usando uma camisa rosa, isso não quer dizer... Não, mas ela está apetitosa. Ele tomou o Homer da primeira até a oitava temporada, quando foi substituído pelo Júlio César. E conseguiu manter a mesma essência, quase idêntica à voz anterior. Eles têm um inverno durante o nosso verão. Então é a terra do contrário. Ladrão corre atrás da polícia, o gato tem cão... Não, pai, é só o tempo. E a neve cai pra cima. Júlio dublou o Homer da oitava até a décima quarta temporada. A partir da décima quinta, quem ficou no lugar do Júlio foi... Valdir Santana. De novo! E, bom, ele dublou o Homer novamente da décima quinta até a décima oitava temporada. Que foi mais ou menos ali no lançamento do filme, do longa, em 2007. Que foi quando... Aconteceu uma treta. Acontece que na época, Valdir processou a Fox pelo uso não autorizado e não pago de sua voz nos DVDs da série. É seguro que o Valdir estava nos seus direitos de receber pela comercialização em home video. Já que usava a voz dele, né? Mas como forma de punição, a Fox retirou ele da dublagem da série. Que até mesmo vetou ele de participar de qualquer produção futura da empresa. Ou seja, virou uma persona não grata. Inclusive, ele até chegou a dublar o trailer do filme, antes de ser dispensado. Seu danadinho, vou te ensinar a rir de uma coisa engraçada. Seu moleque danado, eu vou te ensinar a rir de uma coisa engraçada. A partir daí, quem ficou no lugar de Valdir no filme e da 18ª temporada em diante, ou seja, até hoje, foi Carlos Alberto. Que também fez um trabalho fenomenal. Inclusive, pra vocês terem noção, a treta do Valdir com a Fox foi tão grande que alguns episódios que foram dublados pelo Valdir depois foram parcialmente redublados. Trocando a voz dele pela de Carlos Alberto. Rapaz... Rapaz... Caraca, eles estão querendo apagar o cara mesmo. E bom, infelizmente, tanto o Valdir como o Júlio nos deixou. E até o momento da gravação desse vídeo, Carlos Alberto ficou como o dublador definitivo do Homer. Porém, suas vozes serão, pra sempre, eternas do personagem. Chaves é, com certeza, um seriado que vai entrar pra eternidade. Não importa quantas vezes passe, nunca vai perder a graça. Porém, não obstante, você sabia que na dublagem clássica, ou seja, aquela que passava no SB Teta, a personagem Chiquinha teve duas dubladoras. Aqui no Brasil, ziu, ziu. Sim! A primeira delas que deu voz à personagem foi a Sandra Mara. Ai, maicinho lindo, meu amor! Já cheguei! Essa daí eu conheço. Ai, eu fui muito bem! Entretanto, porém, no final da década de 80, a dubladora foi morar na Itália, onde ficou afastada da área de dublagem. E quem ficou no lugar dela? Bom, não teve escolha mais perfeita que a Cecília Lemes, e conseguiu fazer uma voz idêntica ao trabalho de Sandra. Meu amor, não se afogou? Não, não, não. Caraca, mané, é igual... Lembre-se que eu sou um velho lobo do mar. E é velho, ninguém pode discutir, mas ser lobo... Cara, que voz igual à outra, mané. Ô, louco, pra mim é a mesma pessoa. Tá ligado? Olha, vou ser sincero com vocês. Eu não sabia que tinha trocado. Eu acho que do Chaves, se eu não me engano, já teve. Eu percebia, pelo menos, que tinha alguma... Já teve mudança na voz do Chaves. Agora dá chiquinha, cara. Mano, se o Vicinejo não mostre isso aqui, eu, sinceramente, não ia saber, porque tá idêntico ao anterior mesmo. Caraca. Inclusive, eu mesmo não fazia a menor ideia que tinha duas dubladoras. Eu só soube disso quando anunciaram o elenco que dublou os episódios do Multishow, onde tinha as duas dubladoras, né? Ah! Tipo, quando eu soube disso, eu fiquei assim, ó. Mano! Olha, se tem uma animação que consegue ser genial em tudo que faz, essa animação é o incrível mundo de Gumball. Gumball. Porque, mano... Desenho favorito. Vai, sim. Na atualidade. E bom, quem deu a voz ao Prota, que dá nome à animação, e que dublou ele nas primeiras temporadas, foi o Eduardo Drummond. Não esqueça de entregar o DVD hoje. Mas por que eu? É você que tem carro. Não fui eu que assisti Crocodilos no trem 72 vezes. Mas foi você que alugou o filme com o seu dinheiro. O dinheiro que eu ganho trabalhando pra alimentar meus filhos. Os filhos que você quis ter. Ô, maga! Você me deu, mãe, eu devolvo. Só que, a partir da terceira, quem ficou no lugar do dublador anterior foi o João Victor Granja. Lembram que adotar o Darwin iluminou a vida de todo mundo? Vocês não acham que tá na hora de dar essa felicidade pra outra? Cara, eu também não percebi, Mano. Sinceramente, não consegui perceber a troca da dublagem, sei lá. Outra família, a felicidade, no caso, é Anais. Muito parecido, Mano. E outra família seria um bando de hienas selvagens. E, cara, essa foi uma troca que, na minha opinião, deu muito certo. Porque os dois têm um time de voz muito parecido. Muito, muito mais, mano. Tipo, você até percebe que houve uma mudança ali, mas... Pô, passar um episódio, você já se acostuma. Então, foi uma troca que caiu como uma luta. Real, real. Vale citar que as duas primeiras temporadas foram feitas na Cinevídeo. Já a terceira em diante foi feita na Delarte. Talvez tenha alguma coisa a ver com essa mudança de estúdio, né? Será que não? Ou apenas a voz dele amadureceu, sei lá. Sem sombra de dúvidas, a Lerquina é uma das personagens mais icônicas do universo dos quadrinhos. Principalmente por causa da sua personalidade doida de... Aqui no Brasil, quem deu voz a ela na maioria das produções... Foi a dubladora Yara Rissa. Yara Rissa. Que não só dublou ela na série clássica dos anos 90, do Batman. Como também dublou ela em vários filmes, videogames... E até mesmo a personagem interpretada pela Margot Robbie. Naquela bomba chamada Esquadrão Suicida. Ah, vice-nerd, o filme é legalzinho, cara. É divertidinho de ver, é divertidinho. Não é cinema, mas é divertidinho. Ela também dublou a maioria dos filmes animados do Batman. Entretanto, todavia, quando ela foi dublar o filme solo da Alertina, Águia de Rapina, filme esse que, sinceramente, eu prefiro fingir que nem existe, mas enfim. Ela chegou a dublou... Eu não vi esse filme, cara, na moral. Não. Não. Não me peço pra ver isso. Ih, rapaz. O primeiro trailer do filme, e até mesmo grande parte de suas falas no longa. Porém, perto da data de estreia do filme, Yara fez uma publicação que foi equivalente à Bomba de Hiroshima. Anunciando que, além de não dublar mais a personagem, ela também ia se aposentar. Eu não quero entrar muito em detalhes aqui, mas... Basicamente, ela teve um desentendimento com a direção do estúdio, que dublou no filme, no caso a Delarte. E foi uma parada tão intensa, a ponto de ela querer encerrar sua carreira, mano. Triste. E, bom, quem ficou no lugar da Yara foi a dubladora Evie Side, que, ao meu ver, conseguiu fazer um bom trabalho e até mesmo deu um tom bem semelhante que a Yara tinha. É, lembra mesmo. O personagem daquela animação doida da Lerquina. Quer meter o pé dessa birósca, comer um Big Belly Burger, amarrar os funcionários e tirar umas fotos bobas nesses vestidos chiques? Ai, é óbvio. E, bom, infelizmente, um ano após esse acontecimento, com a dublagem de Aves de Rapina, a Yara faleceu em 2021, vítima de um malnerismo cerebral. Mesmo assim, seu legado permanecerá eterno. Valeu por assistir, gente. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Oi, gente. Tá aí, Viço e Nerd pra gente aí, né, trazendo pra nós sobre dublagens, né? Como eu falei pra vocês, é um tema que eu geralmente curto, né, de assistir também. Até porque eu sempre tenho a minha opinião também e o Viço e Nerd, ele consegue trazer esses vídeos aí pra nós, tá ligado? E, mano, eu concordo com praticamente tudo aqui. Só um ou outro, talvez, que eu discordei um pouco com ele. Mas acho que bem pouco mesmo, né, aquela discordância forte, né? Enfim, que eu, cara, querendo ou não, mesmo tendo a troca, né, de dubladores, né, mas, cara, eu não tiro o mérito no caso do anterior, tá ligado? Como eu falei. Mas, tipo, no caso, como no Michael Kyle, né, que pra mim, na minha opinião, foi a melhor troca possível, tá ligado? Tem uma série também, eu não sei se vocês conhecem, se vocês já viram, uma série chamada Homens de Terno, ou, o nome em inglês eu esqueci, eu acho que é Suítes, Homens de Terno, se eu não me engano. É uma série, assim, muito boa, cara, na moral, a série é muito boa, é uma série de advocacia, né? E aí você fala, pô, série de advocacia, pra que eu vou querer ver isso? Mas, mano, não é só, tipo, ah, o cara ficar só no tribunal, não, mostra o dia a dia dos caras e tal, a rotina deles, o cara que é o protagonista ali, pô, bravo pra caraca, cheio de desaço, tá ligado? Ele tem um aprendiz ali que, mano, o moleque bravo pra caraca, ele tem memória idética, se eu não me engano, que fala, né, tem memória fotográfica, memória idética, eu não sei se o dele é idética, fotográfica, sei lá, mas, mano, tem um personagem ali chamado, eu acho que é Litchie o nome dele, mano, ele é um outro advogado que ele meio que disputa, assim, né, contra o advogado, que é o protagonista principal, no caso, e ele começa com uma dublagem, que eu, tipo, me acostumei, gostei e tal, e aí, eu não lembro em qual temporada foi, eu não sei se foi na quinta temporada, eu não lembro, trocaram uma dublagem de um cara, que eu já vi a dublagem dele, acho que sobrenatural, se eu não me engano, assim, a dublagem dele até parecendo séria, assim, eu falei, pô, botaram esse cara aqui, porque eu fiquei com a cabeça, na cabeça, com a dublagem dele, no caso de sobrenatural, que foi uma dublagem, assim, que ele fez mais séria, aquela coisa mais pausada, mais baixinha e tal, que ele, eu acho que ele interpretava um dos anjos lá, que eu esqueci o nome, e botaram ele pra interpretar esse cara, que, mano, na série, ele é muito engraçado, ele é um filho da mãe, de início, assim, quando tu conhece, ele é um filho da pleura do caramba, mas ele vai melhorando pra caraca, ele é muito engraçado, na minha opinião, ele é o melhor personagem, e botaram pra dublar logo ele, eu fiquei, pô, fiquei bolado, meu irmão, fiquei, caraca, botaram esse cara, assim, a dublagem é boa, mas, pô, nada a ver, meu irmão, o cara me surpreendeu, mano, eu não consigo mais ouvir a voz do outro cara, eu só consigo ver a voz dele agora, quando, se eu for ouvir a série de novo, né, que eu tô até pensando em voltar a assistir, tá ligado, então, realmente, tem trocas de dublagens, mano, o negócio acaba ficando melhor do que aquilo que você viu anteriormente, tá ligado, enfim, é só uma pequena explanação, que eu falei mais do que eu deveria ter, mas, fica com a recomendação aí pra vocês, caso vocês não conheciam essa série, né, o nome é Sweets, homens de terno, não é de preto não, é de terno, é na Netflix, se eu não me engano, é isso gente, eu vou ficando por aqui, vou deixar o link do Vício Nerd na descrição, espero que vocês tenham curtido meu react, também minhas opiniões, né, e é isso, desculpa qualquer coisa ao Vício Nerd, tamo junto, até a próxima. E valeu, Alexandre, o homem que resistiu, aos problemas da vida, não se deixou cair, hoje ele brilha em luz própria, com respeito, amigos e família, e aí